Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Magic One, eu sou o Gui Miranda e essa daqui é a nossa convidada de hoje, Bruna Vila de Boas, nossa pastora. Oi pessoal, como o Gui já disse, eu sou a Bruna, esposa do Alê e hoje nós estamos aqui no Rio Pastoria na igreja daqui e nós morávamos em São Paulo, ficamos dois anos lá cuidando da igreja de lá e hoje nós estamos no Rio e em breve nós vamos para a igreja de fora cuidar da igreja de lá. Então pessoal, antes de começar o vídeo não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhuma novidade e também me sigam nas redes sociais porque no Instagram nós sempre estamos ativos e as perguntas que nós escolhemos aqui para o Ask One nós selecionamos lá no Instagram. Vamos para a primeira pergunta, como conciliar maternidade e ministério? Desde que eu me tornei mãe eu entendi que Jesus ele também tinha um propósito em que eu cuidasse da minha família né e eu entendia, antes da Malu eu entendia isso em partes, mas com o nascimento da Malu eu consegui entender isso de forma integral, então eu tenho que conciliar tudo de forma que eu não prejudique a Malu e não prejudique a igreja, mas assim, como a Malu hoje ainda é pequena eu priorizo pelo tempo de qualidade com ela, então muitas vezes a igreja tem uma demanda grande de programação e demanda grande de discipulado e muitas vezes eu não consigo atender essa demanda porque isso vai requerer que eu deixe logo com alguém ou que, sei lá, que eu não esteja com ela. E às vezes eu consigo fazer isso, mas eu não posso fazer isso sempre, porque eu entendo que ela precisa de mim, ela precisa que eu cuide dela porque ela ainda não é um ser independente né, então eu vejo, na verdade eu vejo que viver a igreja também é viver a minha família, então eu não trato isso como uma divisão, eu trato isso como um todo. Tipo, eu estar em casa, eu cuidar da minha casa, eu cuidar da Malu e ou estar na igreja discipulando ou estar pregando pra mim, é tudo parte do mesmo lugar de eu fazer a vontade de Jesus, eu faço tudo com o mesmo coração, eu faço tudo com a mesma boa vontade, eu só tento conciliar as tarefas pra que nenhum dos lados saia prejudicado. E quando eu preciso escolher uma coisa ou outra, eu tento não deixar ninguém desfocado né, mas como a Malu pequenininha, a minha prioridade tem sido ela. Porque assim, eu sei que tipo, se eu ficar com a Malu, outras pessoas, e tem outras pessoas que podem estar no meu lugar fazendo as coisas da igreja, o Alessandro, o Davi, a Ana, mas nem todo mundo pode fazer o meu papel com a Malu, na verdade só eu. Então, é por isso que eu tento conciliar isso de uma forma que ninguém saia prejudicado. Próxima pergunta. Quando você entendeu que precisava ir para o Ministério Integral? Quando, uns meses antes de eu casar, o meu contrato nada não me venceu e eles me demitiram. E aí eu orei e falei que, falei com Jesus, falei que eu estava presa a casar e que eu queria fazer a vontade de Jesus, né. E aí surgiu uma vaga pra mim, num emprego, na época eu tava em São Paulo, um emprego em Guarulhos, que era uma vaga muito boa e tal. Mas eu senti que eu não devia me candidatar, porque eu não conseguiria cuidar das coisas da igreja e cuidar das coisas do casamento, estando nesse emprego. Porque era muito longe e eu ia passar o dia inteiro entre ir, voltar e trabalhar, né. E aí eu falei pra Jesus que se tivesse uma oportunidade de um emprego com uma carga horária menor e tal, e que se fosse a vontade dele eu tava disposta. Só que eu não consegui, eu lembro de eu mandar alguns currículos e tipo, eu tenho inglês e tal, eu tava formando, tinha experiência e eu não conseguia essas vagas. E eu sempre entendo de Jesus que eu entreguei a minha vida e eu oro e eu falo se Jesus seja feito a sua vontade. E se algo não acontece eu entendo que não é a vontade de Jesus e eu não fico lutando contra isso, né. Então, eu conversei com o Alessandro e ele tava trabalhando na época e a gente casou e ele trabalhou por um tempo. E eu entendi que o que Jesus queria de mim era que eu realmente cuidasse das coisas da igreja, cuidasse da minha casa. E em alguns momentos eu tive dificuldade de lidar com isso, tipo, eu fui relutante, tentei procurar emprego de novo, no primeiro ano de casado, né, falava tipo, cara, não é possível, né, eu sou formada e tal, vou ficar aqui passando bem grande. Aí eu cheguei a mandar currículo, ferindo a revelação mesmo, assim, na incredulidade. Só que aí eu lembro de tipo, mandar currículo pra ser secretária e tipo, eu tava formada, tinha trabalhado na Danone, não tem inglês e tal e não me chamaram. Eu falei, cara, então não é pra trabalhar mesmo, tudo bem, Jesus, eu vou aceitar o meu processo e eu vou cuidar da minha casa com prazer e tal. E eu entendi que isso é o que Jesus quer de mim, né, e aos poucos eu fui entendendo que ele começou a falar comigo sobre pintar os quadros, fazer... Na época eu pintava capinha de celular, pintava caneta e eu conseguia pagar as contas que a gente tava apertado, né, que o aluno ganhava muito e tal, e eu conseguia pagar as contas que faltaram com o dinheiro das telas. E aí Jesus começou a me falar sobre a provisão, sobre que ele cuidaria de nós e que não dependeria de um emprego convencional pra isso. Não estou dizendo pra você sair do seu emprego, não estou dizendo que Jesus tem ministério integral pra todo mundo, eu estou dizendo que eu ouvi o que Jesus falou comigo, então esse não é um incentivo pra você deixar tudo, porque você precisa ouvir a voz de Deus pra você. Próxima pergunta, como você permaneceu fiel ao Senhor? Tô permanecendo ainda, né, é uma coisa que a gente... é um exercício de todos os dias. Pra você permanecer fiel, primeiro eu acredito que você precisa entregar tudo. Porque, por exemplo, é como num casamento, você só vai permanecer fiel ao seu cônjuge quando você entende que você tem um compromisso sério. Quando você realmente entrega a sua vida e você diz sim, né, e você assume esse compromisso. Então, as pessoas, elas têm dificuldade de permanecer fiel com Jesus porque elas não assumem um compromisso sério com Jesus, porque elas não entregam tudo. E aí, como você vai ser fiel no tudo se você não entregou tudo? Então, você vai estar sempre, tipo assim, ah, Jesus, toma aqui. Aí, quando ele não faz o seu jeito, você pega de volta e você resolve. Então, eu permaneço fiel porque eu entreguei tudo pra Jesus. E quando eu entreguei tudo pra Jesus, nada mais está no meu alcance, no meu controle. Tipo, chegou num lugar na minha vida que eu não tenho pra onde voltar. Eu não tenho mais como tomar as rédeas da minha vida, né? Porque eu simplesmente entreguei tudo. Então, a minha única escolha é permanecer fiel. A minha única escolha e opção é dizer todos os dias, Jesus, eu confio no que o Senhor tem pra mim. Eu confio nos cuidados que o Senhor tem com a minha família, na sua provisão, na sua bondade. E vamos em frente, porque eu não tenho mais como mudar as coisas, sabe? Eu não tenho mais como mudar a situação, eu não tenho mais como mudar nada. E Jesus tem cuidado de todas as coisas. Gente, muito bom. E, olha, já comentem aí embaixo quem vocês querem ver no próximo Ask You One. Nós temos Davi, Aninha, Carlão, Canta, Prisca. Nós temos várias pessoas na nossa família. Então, comentem aí embaixo no YouTube, no Instagram, quem vocês querem ver. E, Bru, então entrega aí uma mensagem pessoal pra gente finalizar o vídeo. Eu recebo sempre as mesmas perguntas, né? E eu vejo que a galera, ela se perde sempre nas mesmas coisas. Então, gente, tudo se resume sobre o seu secreto. Você nunca vai ter resultados diferentes na sua vida se você sempre fizer as mesmas escolhas, se você sempre tiver as mesmas ações. E eu sei que vocês provavelmente já escutaram isso, mas, enquanto você não for pro seu secreto, você não tiver intimidade com o Senhor e com a Palavra, sabe? Enquanto você não aprender a adorar Jesus por quem Ele é e não pelo que Ele faz, a sua vida não vai sair do lugar. E toda mudança que você deseja e tudo que você quer viver com Jesus só vai fluir desse lugar de intimidade. Então, não adianta curso, conferência, não adianta intensivo se você não tiver o secreto com o Senhor. Então, de tudo que eu respondi aqui, o que eu quero incentivar é que vocês tenham o secreto com Jesus, sabe? Que vocês tenham o momento a sós de pegar a Palavra, de falar com Jesus, de abrir o coração e de poder ouvir e obedecer aquilo que é a vontade dEle, porque nós sabemos que a vontade dEle é sempre boa. Então, é isso. Sejam bons filhos e obedientes. Valeu, pessoal. Até a próxima. Nos vemos aí.